Música Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam ótimos Bom, no vídeo de hoje eu venho trazer esse lançamento aí da Eudora Era pra me trazer esse ano passado, só que a caixa não chegou por nada Mas enfim, hoje tá aqui, então bora lá, né? Eu vou fazer assim mesmo pra vocês verem E o lançamento é essa linha aqui, né? Do Bellyland Eu peguei essa colônia, a manteiga e o hidratante, né? O kitzinho, por quê? Porque foi uma edição limitada, né? Ainda mais que esse daqui eu ganhei o kit todo Aí eu aproveitei pra poder trazer a resenha aqui pra vocês, né? Então eu vou começar falando sobre essa maravilha aqui, né? Que é o perfume Esse perfume aqui, gente, é um perfume bem docinho, bem gostoso, sabe? Ele é um oriental ambarado, caloroso, sabe? Ele tem essa saída aí de jasmin com a rosa, sabe? Bastante jasmin Muito cheiro de jasmin, gente É uma coisa assim até meio agressiva Mas ao mesmo tempo ele te envolve com um toque bem macio, sabe? Como se fosse uma coisa cremosa Muito bom, gente Mas o cheiro dele de jasmin, gente Perfumo com muita nota de jasmin Meio que incomoda Não sei se eu já falei com vocês, violeta, jasmin Essas notas assim me agridem Minha garganta meio que arde, entendeu? E isso causa essa sensação, sabe? Um cheiro bem forte aí, bem agressivo na saída, tá? Só de momento mesmo Bom, e vai então nessas especiarias aí Misturado com essa nota de ambar, né? Deixando uma coisa assim bem quente Esse lado coloroso aí Bem quente do ambar, adocicado Muito bom, gente Essa resina, né? Delicioso, tá? E é um perfume bem gostoso Amei demais Essa pegada dele, sabe? O floral adocicado aí Puxando esse lado aí oriental divino Que eu amo E tá aí, gente Ele ficou na minha pele Por incrível que pareça Por essa saída bem forte aí Ele ficou na minha pele aí Foi umas 5 horas, tá? Eu testei ele aí Finalzinho de tarde aí E eram as meia-noite Mais ou menos ele tava na minha pele Umas 11, quase meia-noite Tava na minha pele Bem mais suave aí Ou seja, ele ficou umas 5 horas, tá bom? Tô fazendo mais testes dele Vai entrar no perfume da semana E projeção, gente Ele projetou aí na primeira Uma hora aí Uma hora e meia Ele projetou gostoso Só que ele não deixou aquele rastro assim Que todo mundo perguntou Que é isso, que é aquilo Não, tá, gente? Ele ficou mais em minha volta mesmo Mas como eu vou Muitos e muitos borrifadas Sabe, né? Aqui na minha camisa Que ficou projetando aí A todo momento Toda hora que eu me movimentava Eu sentia Toda hora, gente Sério Mas essa projeção dele mesmo aí Na primeira uma hora e meia aí Gostoso, tá? E ó O floral adoscado Ambarado Bem quente Entendeu? Ótimozinho pro friozinho Ótimo pro dia a dia também Que não vai agredir ninguém, né? Pegue e usa à vontade Bom Bom, e usa hidratante Né? Veio essa manteiga aqui Muito delícia Por sinal, né? Não fica pegajosa na pele não Ela é bem durinha Tá? Como se fosse uma pomadinha mesmo E ela fica bem seca na pele Só que ela fica sequinha, gente Como se fosse seda Tá? Muito gostoso E esse hidratante aqui Que eu nem usei Portanto Esse cheiro me incomodar muito Nem se eu vou ficar com esse hidratante Vão ver o que que eu faço, né? Nem o perfume Não sei Eu vou tá usando aí Pra fazer mais testes pra vocês, né? Mas eu gostei muito do cheirinho Mas ele meio que me agrede, né? Então não tem sentido nenhum eu usar Mas eu gostei muito Vai tá aqui Pelo menos o perfume vai tá Né? E... Amei demais essa linha, gente Se for surja alguma dúvida aí Que eu não tenha falado Ou alguém quiser perguntar alguma coisa Só deixa nos comentários aí Que eu respondo E também mais pra frente Vai entrar nos perfumes da semana Mais detalhes e tudo mais, tá ok? Foi uma coisa Uma mini resenha bem básica mesmo Então é... Quem gostou Deixa aquele like aí Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito E compartilha esse vídeo Pra ter sempre novidades, né? Então os barulhos aí Peça na moda sempre, né? Um beijão E até o próximo vídeo